Seguinte pessoal, começando mais um vídeo aqui diretamente de Luiz Correia aqui no Piauí. Hoje nós estamos partindo para o Maranhão, nós estamos muito ansiosos para chegar lá. É o nosso objetivo principal nessa viagem, conhecer o Maranhão e ir lá nos lençóis maranhenses. Ficar aqui no Piauí foi muito legal, mas agora é hora de partir, né? Partiu, já colocamos aqui nossas coisas, só está faltando as dos meninos que estão descendo ali. Já estão vindo e vamos pegar a estrada. Hoje são quatro horas de trajeto, a gente pegou aí nesses últimos dias duas horas. Opa, está ventando demais. Hoje vão ser quatro horas, quase 200 quilômetros, então é um trajeto maior. A gente estava fazendo duas horas em cada dia e se embora, né? Acho que a gente chega ali umas três, quatro horas da tarde lá nos lençóis, Barreirinhas, é a cidade que a gente vai hoje. Mas antes de a gente partir, bora ver se a gente vai precisar abastecer, né? Olha aí o ponteiro. É, está um pouquinho abaixo de meio tanque, acho que a gente vai ter que pôr gasolina mesmo. E hoje o dia amanheceu bem nublado, olha só, bem diferente dos outros dias. Partiu, pessoal? Partiu, pessoal. A gente está de cinto já, pronto para pegar a estrada. Aí, ó, cinto, tudo certo. Tudo pronto? Tudo pronto, GPS já colocado aqui, ó, no celular. Depois de duas horas, pessoal, demos nossa primeira parada aqui, ó, para poder usar o banheiro, banheirinho aqui do posto de combustível. Esse posto aqui fica pertinho de Tutóia, uma cidade do Maranhão, aqui logo no comecinho do Maranhão. A gente sai da BR e aí pega uma MA, uma estrada estadual, e a gente vai se jogar daqui a pouco para Barreirinhas, que é o nosso destino de hoje. A estrada aqui, galera, ela é bem nativona, bem nativona mesmo. O trecho que a gente está agora, nem asfalto tem, olha aqui, está todo desse jeito aqui, já faz alguns quilômetros que a gente está pegando só dessa forma e está bem molhado, ó, alagado. E aí a gente está tendo um pouquinho de dificuldade para esse lado também, ó, está aqui esse lameado. Mas está passando, está de boa, a gente também quando está em quatro pessoas, a gente fica um pouquinho mais corajoso, né, porque aí não está passando pelo perrengue sozinho. E também tem outros carros, tem muito movimento por aqui, aí você fica realmente bem mais seguro. E olha o preço da gasolina, ó, R$7,80, né, R$7,79, a gasolina comum e o diesel está mais caro, R$8,15. E chegamos em Barreirinhas. Chegamos, depois de quatro horinhas foi super rápido, não deu nem para sentir. Quando estava faltando ali 30 quilômetros para chegar aqui em Barreirinhas, a gente já começou a ver muitas areias, dunas, bonitão, imagina. Lagoas. Sim, tudo muito cheio de água. Imagina só como que estão os lençóis mesmo que é aqui. E é que ali não é os principais, né, só as duninhas de começo ali. Muitas expectativas, hein. Agora a gente vai tirar aqui as nossas coisas para colocar ali no nosso quarto. Dessa vez a gente vai ficar todo mundo no mesmo quarto. Ixi, Maria, será que vai dar certo isso? Vai dar briga, é isso, vai dar briga. É isso, Maria, é o banheiro, banheiro, eu tenho que ir logo de manhã. Não, a gente tá tranquilinho, vai ser de boa. E a gente tem que se apressar, por quê? Porque a gente já tem passeio no dia de hoje, vamos ver o pôr do sol. Nossa, a gente sempre tá começando os dias nos lugares com o pôr do sol, né. Isso, é para poder entrar com chave de ouro, Renata. É, com muita emoção. E galera, a gente vai ficar hospedado aqui no chalé Marinas, fica em Barreirinhas, logo na entrada da cidade. São vários chalézinhos assim, ó, parecidos, e eles ficam na beira do rio. A gente vai ficar bem de frente para o rio, porque nós vamos ficar nessa casa do outro lado. Rio Preguiça, hein? Rio Preguiça é o nome, é? Rio Preguiça, é um dos principais aqui, em Barreirinhas. Ó, tem essa zona aqui para você ficar sentado, umas espreguiçadeiras, e o rio fica bem aqui na frente. É um cenário muito mais, muito bonito. Olha aqui. Olha só a natureza. Muito show. E é silencioso. Nem os passarinhos estão fazendo som agora, ó. Dá para entrar no rio, galera. Que massa. E a água nem está gelada, não. Normalmente é mais gelada a água de rio. Mas esse daqui a gente dá para tomar um banhozinho aqui, viu, Renatinha? Vou tomar um banho, mas vou ficar só aqui nessa parte, ó. Porque aqui a água é mais clara, né? Ali vai ficando escuro. É, e acho que é mais fundo também para lá. É, o recepcionista disse que é de boa tomar banho no rio inteiro. Só que como a gente não sabe nadar, eu vou ficar só nessa partezinha aqui, ó. De boa, refrescando. E olha só o que é que tem na árvore, ó. Um saguizinho. E aí, sagui? Ih, tá com vergonha aí. E esse aqui vai ser o nosso quarto. A gente vai escolher aqui, como é, Renatinha? Eu não sei. Qual cama vocês querem ficar? A do canto. A do canto? A do canto. Então, essa aqui vai ser a nossa. Essa daqui. É. Olha só que coisa bonita. Olha, botaram até uns enfeitinhos aqui. Uns flores. Bem-vindos ao Chalé Marinas. É isso aqui. A nossa hospedagem aqui em Barreirinhas Lençóis Maranhenses. Isso. Então, tem duas camas, Renatinha. Tem um anticasal, tem um frigobar. Tem um espelho aqui, ó. Olha o espelhinho. E ainda tem um banheirão. Eu não vi o banheiro ainda. Não, o banheiro a gente não viu ainda não. Cadê? Nossa! Bem grande. Olha aí, rapaz. Esse banheiro é grandão, velho. Aqui também decoradinho, espelho. Massa. Tem chuveiro quente também. Apesar que vocês precisam, né? Não precisa. Tá muito quente. Quente o suficiente. E tá fazendo 33 graus, meus amigos. Qual é a sensação, Renata? Ele mostra aí. Sensação térmica. 37 graus de sensação térmica. Não é brinquedo, não. E a gente vai tentar encontrar um lugar pra comer aqui, caminhando mesmo. E esse bairro, onde fica pousada aqui em Barreirinhas, é muito interessante, galera. Muito nativo. Tem até uns terrenos aqui, ó. Que tem vaca, cavalo, jumentinho. Tem até umas galinhas ali. Muito interessante. Parece que a gente tá mesmo no interior. Mas Barreirinhas, apesar de ser uma cidade interiorana, é grande. A gente chegou por uma avenida, passando carro, passando moto, tudo. Mas aqui nesse bairro, ele já tem mais uma cara de cidadezinha pacata mesmo. As casinhas coloridas. E é bem tranquilo. Esse horário não tem ninguém na rua. Só o pessoal ali saindo pro colégio. Bem de boa mesmo. A gente vai almoçar nesse restaurante aqui, galera. Vem que é bom. O nome é sugestivo. Vamos entrar aqui. E a mesa já tá. É cheia aqui, meus amigos. Olha só que coisa linda. Cheia de comida. Macarrão, feijão. E a mistura vai ser ovo. Ovo, porque a gente chegou aqui, faltando 20 minutos pro passeio, que vai ser as 14 horas. E aí a moça falou que não dava tempo não, porque aqui é tudo feito na hora. A mistura, né? A carne, o frango e tal. Então eu perguntei, mas não tem ovo? Que é bem rápido de fazer. Aí ela disse que tinha e que dava certo. Em menos de 5 minutos, a mesa já tava aqui toda pro outro. É cheio, meu amigo. Muitas coisas viram, né, Neuza? Tava tirando o sal que você tava comendo ovo aquele dia, lembra? Pois é, agora tá todo mundo da voltas. O mundo da voltas. Voltas igual um ovo, ó. Em volta do ovo. Mas tá uma delícia o ovo. Eles fizeram... Olha só o tamanho aqui, ó. Tem gosto de queim. Grandão. Tem gosto de queim o que? O ovo? Faz conversa, meu irmão. Ovo doido. Vamos comer e deixar de conversa, senão a gente vai perder o passeio. E galera, o passeio já parou, porque a gente vai ter que passar por uma balsa. Todos os carros param aqui, ó. Todos aqui parados. Pra poder baixar o pneu, né? Murchar o pneu. Pra poder passar pelo parque de dunas. E aí a gente vai na balsa, sentar em cima da jardineira. A gente vai pra cruzar o rio, né? O rio Preguiça, que é o rio principal daqui. E aí tá lotado, galera. Eu acho que vai mais de uma viagem pra poder levar todo mundo, viu? E aqui na espera da balsa, ó. Tem várias banquinhas. Vendendo aqui uns chapéus. Umas lembrancinhas pra levar. Tem uns ali escritos lençóis maranhenses. O pessoal não perde tempo, não. Onde tem gente parada, tem gente vendendo. Chegou a nossa vez de entrar na balsa. E não tem frescura, não. Tem que meter o pé na água aqui. E encontrar um lugar pra poder cruzar o rio. E a gente tá passando. Passando por várias partes alagadas aqui, galera. Olha só. E a mata tá bem fechada. Por conta dessas últimas chuvas. Olha aí. E cheira bem, viu? Tem um cheirinho bom de mato. Passou! Uma hora depois, estamos agora na parada do passeio. A gente vai subir uma escada, galera, de 145 degraus. Mas é isso. Viemos sentadinho até agora, né? Dá pra gente andar mais um pouco. É. Foi uma hora de trajeto sentado, meio que chacoalhando. Mas agora é hora de botar os músculos para trabalhar, né? Vai ser por uma causa boa. Galera, esse passeio que a gente tá fazendo se chama Lagoa Bonita. Tem até uma plaquinha ali, ó. Dizendo o circuito e tal. E, cara, é um caminho muito bonito. A gente vai por dentro da natureza, a mata fechada, essa vegetação. O nosso guia tava falando que se chama Restinga. E é muito show mesmo. Eu nunca tinha visto nada parecido. E agora a gente vai cruzar um rio. Na verdade é tipo uma água aqui. Acho que não é rio não. Acho que é só uma aguinha que tá aqui empoçada. E o rapaz, o motorista, disse pra gente vir descalço. Deixar a chinela lá no carro. Porque era mais fácil. Porque a gente vai pegar areia agora, né? Na escada. E aí vai ter que cruzar essa água. Não adianta a gente ir com o chinelo. Porque é capaz de perder, estragar. Então a gente já deixou por lá. E aquela ali é a escada que a gente vai subir. Olha a altura. É subindo uma duna, ó. O pessoal tá tudo indo pra lá. Mas antes de chegar, tem umas barraquinhas aqui. Que vendem artesanato. Como eu falei lá no começo. Aonde tem gente passando. Aonde tem gente parada. Vai ter gente vendendo também, viu? Eu achei legal a cor dessa água, galera. Ela parece Coca-Cola, chá gelado. Olha aqui, ó. É bem vermelha, ó. Muito interessante. E nós vimos um pessoal comendo tipo um dindim. Não sei como chama nessa cidade. E aí Daniel foi lá atrás. Encontrou, Bê? Encontrei, ó. Peguei aqui um de bacuri. Bacuri? O que é isso? Se der o que é e peguei um de caju aqui pra Elisa. Caju, porque não pode ser cajá, não. Quanto foi? Cinco reais. Ah, preço bom, né? Pra cá tá bom. Aqui dindim, de vez em quando a gente encontra até de um real lá em Fortaleza. Tu vai comer uma coisa sem saber o que é? Eu vou. Deve ser uma fruta, né? É, deve ser. É uma fruta. Ela disse que é uma fruta típica daqui do Maranhão. Olha aqui, vai ter que abrir na dentada. Hum, e aí prova. É bom, é azedo, é doce. É bom, é doce. A cor parece graviola. Lembra, é muito graviola. Eu ia falar isso. É bom, velho. Não é tão docinho, não. Acho que eles botam pouco açúcar, talvez. Mas é bom, é gostoso. Recomendo. E no calor que faz, tem que ser um dindim mesmo. Como é que chama dindim no Maranhão? Nem perguntei pra mulher. Mas a gente chama de dindim no Ceará. Deve ser alguma cor parecida. Como é que você chama na sua cidade? Aqui no Ceará é dindim. No Maranhão, não sei não. Quem for do Maranhão, fala. Meu Deus, o homem caiu aqui. Caiu o homem. Ah, não. É um boneco, pô. Por que fizeram esse boneco? Por que fizeram esse boneco, hein? Fala aí, rapaz. Eu sei. Olha, a cabeça é um coco. Fala o mínimo sentido. E vambora começar aqui a subida da escadinha. 145 degraus. Já cansou, Renata? Já cansei. Tô respirando aqui um pouquinho. O bom vai ser a descida, né? Que é de boa. A subida dá um sacrifício. E o rapaz aqui tava subindo, correndo. É, ele aí já sabe como é que é o esquema, Renata. A gente, meu Deus. A gente tá sedentáriozão, né? Tem que fazer o exercício. É bom pras pernas. Vamos sair daqui desse passeio com as perninhas grossinhas. Torneadas. Torneadas. O guia falou pra gente que antigamente não tinha essa escada. E aí o pessoal jogava uma corda e você vinha subindo, puxando por essa corda. Imagina aí como é que era. Com a escada a gente já tá quase morrendo aqui. Imagina antes. E a escadinha acabou bem ali, pessoal. E a gente chegou no ponto alto desse passeio. É lindo demais. Galera, sejam bem-vindos aos Lençóis Maranhenses. É lindo demais. E agora vamos oficialmente pela primeira vez entrar aqui nas Lagoas dos Lençóis Maranhenses E vocês tem que se sentir junto com a gente aqui, então vamos mergulhar junto comigo em 3, 2, 1 e já! Delícia, nossa água bem quentinha! E dentro das Lagoas é cheio de peixinhos, muitos mesmo, eles ficam todos em volta de você, que doidice! E agora nós estamos indo para a Lagoa Bonita, que inclusive é a que dá nome a esse passeio que nós estamos fazendo hoje O nome do passeio se chama Circuito Lagoa Bonita e fica bem pertinho dessa aqui, que a gente tomou banho por último E cara, é quase impossível você conseguir andar tudo isso aqui e tomar banho em todas as lagoas Eu acho que precisaria ir aqui no mínimo um ano para você conseguir conhecer tudo Mas a gente conhece o que dá, né? E aí, o que vocês estão achando? Nossa, estou toda descabelada que eu já entrei na água várias vezes Quando a gente veio a primeira vez aqui, a gente prometeu que ia vir de novo na época de chuva Que a gente veio nas férias de janeiro E estava seco, então não tinha muita lagoa Não tinha, já era lindo, eu falei, puta, imagina com chuva aí, não decepcionou É uma lagoa mais linda que a outra e nós nem vimos todas, né? Tanta lagoa aqui, impressionante É demais E essa é a famosa Lagoa Bonita E é bonita mesmo, viu? Olha só, ela é bem extensa, vai até lá o finalzão E é o local principal daqui, onde tem mais pessoas reunidas, tomando banho Tem gente que nem desce, na verdade Aproveita as outras lagoas lá para trás E aqui vem só para admirar o pôr do sol E olha como é que está o espetáculo Refletindo aqui na água, alaranjado Demais, galera, demais Os lençóis maranhenses surpreenderam mesmo E no final do pôr do sol, as barraquinhas de artesanato viram barraquinhas de tapioca E olha aqui, já está fazendo uma para a gente Bom, a gente pediu uma doce que vem bastante coco Eu vi ela colocando, cara, muito coco e muito leite condensado Está bem quentinha, ela faz na hora Vamos provar, né? Que eu já estou com água na boca Nossa, muito bom Delícia Muito bom mesmo, é R$8,00 cada tapioca, não importa o sabor Aprovado Bom, e com essa tapiocazinha a gente termina Na verdade até a tapioca está terminando, só tem esse pouquinho Ai meu Deus, é muito boa Nossa, eu estava falando aqui, amamos a tapioca, deliciosa Maravilhosa mesmo Então a gente encerra esse primeiro vídeo aqui no Maranhão E até o próximo vídeo, né? Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho